Bem-vindos novamente. Vamos dar continuidade ao capítulo 3, que trata do balanço de massas. São os cálculos estequiométricos, muito importantes na química. E aqui nós temos um esquema, que é um procedimento para você converter porcentagens em massa em fórmulas empíricas. O que quer dizer isso? Tem muitos aparelhos que fazem análise de amostras desconhecidas. Você introduz uma amostra desconhecida de hidrocarboneto, mas pode ser de outros tipos, depende do aparelho. E ele te fornece como resultado a fórmula empírica. Ou você também pode obter isso a partir das porcentagens em massa. Certo? Então, o que é porcentagem de massa? A gente já viu alguns exercícios anteriores, em que você sabe quanto porcento de ferro, por exemplo, tem na hematita. Quanto estranho tem na casterita, na bauxita e nesses minérios. Isso é um cálculo importante que se faz. E a composição normalmente é percentual. Então, certo? Essas análises costumam te dar as porcentagens de cada elemento químico que estão presentes naquela amostra que você coletou. Então, como se faz para chegar na fórmula empírica a partir das porcentagens em massa? Você primeiro converte as porcentagens em massa em gramas. E depois você converte em moles, número de moles. E depois você descobre quantos moles tem de cada elemento. Primeiro, então, vamos supor que você tem aí uma amostra que tem, sei lá, 10% de carbono, 20% de hidrogênio, 15% de hidrogênio, 70% de oxigênio e o restante de nitrogênio. Então, a primeira coisa é não aditar aquelas porcentagens e colocar grama. Simplesmente isso. Não tira porcento e coloca grama. Então, você sabe que em 100 gramas vai ter tantas gramas de um, tantas gramas de outro, tantas gramas de outro, tantas gramas de outro. Então, depois você divide essas gramas pela massa molar de cada elemento. Então, se tinha 10 gramas de hidrogênio, se divide por 1, que é a massa atômica do hidrogênio. Se tinha 20 gramas de carbono, se divide por 12, que é o número de massa atômica do carbono. Ou seja, primeiramente, então, faz, tira o porcento e coloca grama para cada elemento da composição da amostra. Depois, se divide essas massas pelas respectivas massas atômicas, certo? Ou massa molar dos átomos, que seria aí 16 para o oxigênio, 12 para o carbono, 1 para o hidrogênio, 14 para o nitrogênio. Então, daí, o resultado dessa divisão vai dar números fracionados. O que você tem que fazer? Você tem que dividir as menores dessas frações. Vai dar 0,15 de hidrogênio, mols. 3,3 mols de nitrogênio, 4,5 mols de oxigênio, assim por diante. Então, você pega, desses números, o menor deles e divide todos os demais resultados das divisões por esse menor número. Ainda vai ficar umas unidades pequenas. Daí, você tenta trabalhar com esses valores, multiplicando ou dividindo por um número qualquer, até obter números inteiros. Aí, você terá uma forma empírica. Vamos ver isso com exercícios, que fica mais fácil. Então, aqui, o ácido ascórbico, a vitamina C, cura o escorbuto, uma doença. É composto de 40,92% de carbono, 4,58% de hidrogênio, 54,5% de oxigênio em massa. Se você tem 100 gramas de ácido, vitamina C, essa estrutura aqui, certo? Se você pudesse separar os carbonos, esses átomos em negro aqui, dos hidrogênicos, que são esses átomos em bolinhas brancas, dos oxigênicos, que são as vermelhas, e colocar em balanças separadas, seja de uma molécula, seja de um mol de moléculas. Seria massa molecular de uma molécula, seria massa molar de um mol de moléculas. Então, você fazendo isso, ou com uma molécula individualmente, ou fazendo com um mol de moléculas, você vai ter 40,92 gramas de carbono, 4,58 gramas de hidrogênio, 54,5 gramas de oxigênio para um mol, certo? Para um mol de moléculas disso daí, totalizando 100 gramas. É claro, uma molécula, você teria 40,92 unidades de massa atômicas de carbono, 4,58 unidades de massa atômica de hidrogênio, 54,5 unidades de massa atômica de oxigênio, certo? Então, se fosse para um átomo ou para um mol. A gente trabalha com mol para essas porcentagens. Então, pai, como se resolve esse problema? Ele quer saber, determina a fórmula empírica. A fórmula empírica é a mesma fórmula mínima. Quem não se recorda, dá uma olhada lá. Eu já falei sobre fórmula mínima, só fórmula empírica anteriormente. É a fórmula simplificada, né? Mínima também. Vamos lá. Em uma fórmula química, os subscritos representam a relação entre o número de mols de cada um dos elementos que se combina para formar um mol de composto. Como podemos converter o porcentagem em massa para mols? Você pega e aquelas porcentagens que a gente viu anteriormente, tantos porcentos de hidrogênio, tantos porcentos de carbono, tantos porcentos de oxigênio, você tira um porcento e só coloca um g no ladinho que fica gramas. Certo? Simplesmente faz isso. Isso é o primeiro passo. Ela assume 100 gramas, né? Era 100%, somando tudo, vai dar 100 gramas, somando tudo. Então, a primeira coisa que você faz é somar tudo para dar 100 gramas. Você converte as porcentagens em gramas. Não tem problema. Certo? Onde está porcentagem de carbono, você coloca gramas de carbono. Onde está porcentagem de oxigênio, coloca gramas de... É claro que dava 100% somando tudo, dará 100 gramas somando tudo. Podemos, então, converter gramas para mols. Agora que está tudo em gramas, eu quero saber quantos mols são, entende? O primeiro passo, versão 3 passos. O primeiro passo, você transforma as porcentagens em gramas. É muito fácil. É só tirar o porcento e colocar g de gramas. Depois, você divide pelas massas atômicas de cada elemento. Aqui está tudo bem descrito. Era 40,92% de carbono. Porcento, hein? Você lembra que era porcento de carbono? Você tira o porcento e coloca esse g aqui no lugar de carbono. Era 4,58 gramas de hidrogênio. Você tirou o porcento e coloca esse g aqui. Era 54,5. Você tira o... Depois, você divide cada um desses 40, 4, 54 pelas massas atômicas dos cargos. Se falamos de carbono, divide por 12. Se falamos de hidrogênio, aqui é os 4,5 a território de hidrogênio, divide por 1. Se era o do oxigênio, os gramas de oxigênio, divide por 16. Certo? Ou seja, estamos transformando as massas, né? O número, a massa em gramas de cada elemento. Para dar o 100, né? 40 mais 4, mais 94, dá 100. Dividimos cada um deles por suas respectivas massas atômicas. 12 por carbono, 12 por carbono, 1 por hidrogênio, 16 para oxigênio. Agora, nós temos, com essa divisão, nós temos o número de mols. Naqueles 100 gramas, vai ter... Somando aqui tudo, dá 100 gramas. Naquelas 100 gramas, vai ter 3,47, 407 mols de carbono, 4,54 mols de hidrogênio, 3,406 mols de oxigênio. Certo? Então, saímos de porcentagem, chegamos a quantidade de mols de cada elemento. O passo seguinte agora, é fazer multiplicações e divisões a seu gosto, com o número que você quiser. Para transformar esses números fracionados aqui, 4,5, não pode trabalhar. Teoricamente, você já podia colocar aqui o índice do carbono, seria 3,407. O índice de hidrogênio aqui, colocado debaixo aqui, seria 4,54. O índice do oxigênio colocado, linha do ladinho aqui, seria 3,406. Mas, se usam números inteiros, né? Você não vê uma fórmula de água, por exemplo, com H05O, né? Meio hidrogênio para um oxigênio. Você não vê assim, né? Na fórmula da água, é dois hidrogênios para um oxigênio. Não é meio hidrogênio para cada oxigênio. Ou seja, meio oxigênio para cada hidrogênio. A gente coloca números inteiros. Então, o que eu faço para transformar esses números fracionários em números inteiros? Você pode multiplicar e dividir qualquer um deles, né? Todos eles têm que ser multiplicados ou divididos por qualquer valor que você queira, até obter número inteiro. Uma das estratégias é eu pegar o menor deles e dividir e usar como divisor para todos os demais. Então, esse é 3, esse é 4, esse posso ser 3, é praticamente igual, né? Esse primeiro e último de carbono e de oxigênio são o mesmo valor. E é o menor. O menor valor entre os três aqui é 3,406. Então, se divide todos por 3,406. Se dividir 3,407 por 3,406 vai dar 1, né? Certo? Se dividir 3,406 por 3,406 também vai dar 1. Já obtendo 1 para o oxigênio, 1 para o carbono. Se eu dividir 4,554 por 3,406 vai dar 1 em torno de 1,5, por aí vamos ver. Então, você divide tudo por 3,406. O carbono, você divide por 3,406, isso vai dizer que o carbono tem uma proporção de 1. Se dividir 4,54 por 3,406, 1,33 oxigênio dá 1 de novo. O que eu estou fazendo aqui? Dizer, atenção, dizer que temos 3,407 mol de carbono, 4,54 mol de hidrogênio, 3,406 mol de oxigênio, certo? É isso que a gente obteve anteriormente, mas aqui, ó. Eu poderia ter colocado esses valores, mas ninguém usa esses valores, né? Fracionados. Dizer, então, que eu tenho 3,407 de hidrogênio para 4,54 de hidrogênio para 3,406 de oxigênio, é a mesma coisa dizer que eu tenho 1 para 1,33 para 1 de novo. Que eu posso multiplicar esses valores, ou dividir esses valores que não mudam a proporção, né? Desde que eu divido todos eles, ou multiplico todos eles por um valor, eu não estou mudando a proporção. Se eu multiplicar por 2, por exemplo, vai ser 6 para 8 para 6 de novo. Ou seja, a proporção se mantém. É importante a proporção, né? Então, eu tenho que multiplicar, eu já obtive 1 para 1,33 para 1. Eu já podia colocar aqui 1 para carbono, nem ver esse valor aqui. 1,33 para hidrogênio aqui e 1 para oxigênio. Mas ainda não está legal, porque ainda tem 1,33. Como que eu faço para me livrar de 1,33? 1,33 eu tenho que multiplicar por um número inteiro, certo? Porque se eu multiplicar os valores por um número inteiro, quando eu multiplicar 1 por um número inteiro, vai dar um número inteiro. Quando eu multiplicar esse 1 também por um número inteiro, vai dar um número inteiro. Então, se eu multiplicar todos por um número inteiro, esses continuarão sendo inteiros. E se eu multiplicar esse aqui, que número que eu tenho que multiplicar? Esse aqui para dar um número inteiro também. Vai ficar tudo inteiro, certo? Vou multiplicar por 3. 1,33 por 3 vai dar 3,994. Então, eu multiplico todos esses aqui. Esse por 3, esse por 3, esse por 3. Esse aqui vai dar 3, esse aqui vai dar 4. Esse aqui vai dar 3. Então, eu já sei que é 3 para 4 para 3, está certo? Multiplica tudo. Se você multiplicar por um, não muda nada. Se multiplicar por dois, continua fracionado. Se eu multiplicar por três, fica 3,994. Dessa maneira, você descobre que tem que multiplicar por três. Por tentativa. Então, você vai multiplicar todos os índices por três, vai ficar 3, 4, 3. Essa é a fórmula empírica, a fórmula mínima do ácido asporte. Tem como simplificar ela? Não tem, né? 3, 4, 3, não tem como simplificar mais. É a fórmula mínima ou empírica. Não tem jeito de reduzir essas proporções. Essa, então, é a resposta. 3, 4, 3. Agora, é a fórmula do ácido asporte? É, talvez tenha que multiplicar tudo por dois para dar a fórmula do ácido asporte, né? Seria 6, 8 e 6 de novo. Bom, outro exemplo aqui. Caos copirita. É um minério que cobre. Mas tem ferro também, né? Tem um para um. Então, dá para aproveitar os dois, talvez. Dá para extrair tanto ferro quanto cobre desse minério. A gente olha aqui uma foto, parece algo raro, né? Diferente. Mas acontece que nas jazidas desses minérios, existem toneladas e toneladas disso, né? Então, eles carregam grandes caminhões e transportam em grande quantidade para navios. Enchem containers, colocam em trens e transportam para as siderúrgicas, né? Para os locais onde são feitas a extração. Então, para se fazer os cálculos, é claro que você deve saber qual é a quantidade de ferro, qual é a quantidade de cobre que está contido nesse minério. E é a partir daí que você faz todo o cálculo de quanto você vai poder produzir, o quanto você vai ter que gastar, quanto reagente você vai ter que usar, e qual é o lucro que poderá ter, né? Tudo mais. Então, é uma coisa prática. Uma coisa altamente prática e útil para a vida, né? Um profissional tem que saber. E é uma coisa simples, né? A gente resolve aqui. Calcule quantos quilogramas de cobre encontramos em 3,71 vezes 10³ quilos. 10³, aqui, ó, é mil. Mil quilos. É 3,71 toneladas, portanto, né? De cálculo pírito. Então, se eu tenho 3,71 toneladas dessa rocha aqui, esse minério, teoricamente, quanto que eu vou ter de cobre depois de purificar? É isso que ele quer saber. Então, vamos resolver isso. A cálculo pírito é um composto de cobre, ferro e enxofre, como vimos a fórmula, né? A massa que corresponde ao cobre depende da porcentagem massa de cobre nesse mineral. Como calcular a porcentagem massa de um elemento? As massas molares do cobre, né? A gente sabe do cobre, tanto do ferro quanto do enxofre. A gente sabe lá na tabela periódica. O cobre é... tem um valor, o ferro tem outro, né? O ferro é 56 enxofre e é 32, né? E o cobre, quanto é? Bom, está lá na tabela periódica. Então, a massa molar do cobre, dividido pela massa molar total, é a porcentagem de cobre que existe. A massa molar do cobre é 63,55 gramas por mol, tá? Vocês olham lá na tabela, é isso. A massa molar de toda essa estrutura aqui, um cobre, mais um ferro, mais dois enxofre, vai dar 183, que é a massa molar do íon fórmula, né? Certo? Desse minério. Então, você divide 63 por 183, que é tudo, né? Tudo é 183, que é a massa total do ferro sulfito de cobre. E 63,55 é só o cobre. Vê 100, quer dizer que 34,63% da amostra é cobre. O resto é ferro e enxofre. Se você quiser saber quanto é de ferro, coloca a massa de ferro aqui. O ferro aqui vai dar 56, né? Que eu sei já de cor, que é 56. É só olhar na tabela. Se eu divido por 183 vezes 100, vai dar porcentagem de ferro nessa... Quer saber a porcentagem de enxofre? Cada átomo de enxofre é 32. Em 2 dá 64. Coloca 64 aqui. Olha, interessante. 64 é igual, praticamente, o mesmo que 63, né? Próximo. A quantidade de enxofre é quase a mesma que a de cobre. Vai dar em torno de 34 também, né? 35, 35%. É 35% aproximadamente de enxofre, 34,63 de cobre e o resto vai ser ferro. Tá certo? Aproximadamente 30% de ferro, pouco menos. Bom, estamos aí. Então, sabemos a porcentagem massa, né? Se sabemos a porcentagem massa em uma tonelada, né? Esses porcentagens, significa por 100, né? Por 100 gramas, eu tenho 34 gramas. Por 100 quilos, eu tenho 34 quilos. Por 1.000 quilos, eu terei 346 quilos. É sempre a porcentagem. Então, para aquela valor em toneladas, para calcular a massa de cobre em uma amostra de 3,71 toneladas desse minério, esses temos que converter porcentagem em uma fração. Então, isso fornece 34,63, né? Essas 34,63% ele pode dividir por 100, né? É a mesma coisa que esse número fracionário aqui, né? Se eu multiplico esse número fracionário pelo valor, 3,71, que você vai obter a massa de cobre. Ou seja, 3,71 vezes 34,63%, né? Ou seja, 34,63% de 3,71 toneladas, né? É 1,28 toneladas. É uma fórmula de porcentagem direta, né? Então, cálculo direto. Porcentagem de 10% desse valor, quanto seria? 20% desse valor, né? Desse valor aqui, quanto seria? Então, 34,63% desse valor, quanto seria? Você multiplica. 0,346 pelo valor que você obtém aqui. São 1,28 toneladas de cobre. Recagem. Isso aqui é uma estimativa mental, né? Como uma estimativa, note que a massa percentual de cobre é aproximadamente 33%. Sendo assim, aproximadamente 1 terço da massa total é cobre. 33% é aproximadamente 1 terço. Então, 1 terço desse valor vai dar 1,24. É isso mesmo. 1 terço. 1 terço de 3 é 1, né? 1 terço de 7 é em torno de 2,5. Isso é uma checagem mental. Aqui, gente, uma análise elementar. Como funciona o aparelho que faz a análise elementar? Você coloca uma amostra aqui. Vamos aqui começar com um aparelho simples, que é o aparelho... Isso que é esquemático, né? Claro que os aparelhos modernos já têm uma... É bem mais sofisticado, mas o princípio é o mesmo, certo? O princípio é esse aqui. Apenas se aperta botões, né? Antigamente, o que eles faziam era usar esse sistema aqui. Bem mais rústico, né? É bem mais manual. A pessoa tinha que usar balanças, ficar montando, desmontando, pesando. Tinha que fazer tudo no braço. E aqui, hoje em dia, tudo isso daí está automatizado dentro do aparelho, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Então, aqui é um aparelho para análise elementar. Você coloca uma amostra aqui dentro, certo? Mas você tem que saber exatamente quanto que ela pesa, né? Você pesa ela certinho, descobre aí que ela tem, sei lá, 2, 20 gramas, um valor exato, né? Você coloca uma quantidade exata dentro, né? Você coloca ela em uma balança de precisão e coloca uma amostra aqui dentro desse tubo. E coloca uma corrente de oxigênio entrando por aqui, porque você vai colocar fogo nessa amostra, certo? Então, você precisa de oxigênio, porque senão não queima, né? Você sabe que sem oxigênio as coisas não entram em combustão, né? Então, você coloca aqui uma quantidade bem pesada, coloca fogo e faz com que o ar leve todo o gás para dentro aqui. Então, o gás vai entrar, né? Porque você liga isso aqui em uma saída de oxigênio de um cilindro, então o gás só pode ir nessa direção. Aí o gás passa por aqui e a gente sabe que quando o carboidrato, isso aqui é para carboidratos esse aparelho. Quando o carboidrato, digo, hidrocarbonetos. Quando os... mas também serve para carboidratos, talvez. Bom, quando o carboidrato pegar fogo, né? Aqui dentro, ele se transforma em CO2 e água. A gente sabe que todo hidrocarboneto, né? Também os carboidratos, mas todo hidrocarboneto, né? Toda a gasolina, todas as substâncias formadas de hidrogênio e carbono. Então, quando pegam fogo, os carbonos se transformam em CO2 e os hidrogênios da amostra se transformam em H2O. Ou seja, são tudo oxidados. Hidrocarbonetos, lembrem-se, né? São substâncias formadas por carbono e hidrogênio. Por isso se chamam hidrogenocarbonetos. São hidrogênios e carbonetos porque são formados por carbono e hidrogênio apenas. Não existe outra coisa, não. A gasolina, né? São hidrocarbonetos. O gás de cozinha, são hidrocarbonetos, né? O metano, o etano, o butano, os hexanos, né? São tudo hidrocarboneto. Então, uma amostra de hidrocarboneto, você coloca aqui. Os terpenos também, costumam ser em grande parte hidrocarboneto. Tem vários compostos aí na natureza que são hidrocarbonetos. Você coloca a amostra desconhecida de hidrocarboneto aqui. Coloca um fluxo de oxigênio, ele vai pegar fogo. E todo o carbono que havia no hidrocarboneto vai se oxidar, se transformar em CO2. Você garante isso porque tem bastante oxigênio, garante a oxidação completa. E todo o hidrogênio que estava no hidrocarboneto também vai se oxidar, se transformando em água. O hidrogênio vai se ligar com o oxigênio e o carbono do hidrocarboneto vai se ligar com o oxigênio. Então, acontece que o CO2 vai se dissolver nessa solução aqui. Ao dissolver nessa solução, o peso desse material aqui vai, desse tubo em U que já foi pesado antes. O peso dele antes era 4,56. Depois que o CO2 passou por aqui, ele ficou retido aqui. Só o CO2 ficou retido. O oxigênio passou direto. A água que havia se formado aqui também passou direto. Certo? Os vapores de água, tá certo? Os vapores de água passaram direto. Inclusive, a ordem aqui pode ser invertida. Primeiro colocar o de água, depois o CO2. Para ele seja mais lógico, mais adequado. Mas, enfim, os vapores, então, de água e de gás carbônico vão passar borbulhar por aqui e passar aqui e borbulhar também. Só que o CO2 vai ficar aqui. Ou seja, todo o carbono que havia na amostra se transformou em CO2 e ficou retido aqui. Como a massa desse tubo em U já tinha sido pesado antes, antes, after. Depois, ele aumentou, né? Foi para 4,02. De 4,02 foi para 4,55. Ou seja, aumentou o peso. Certo? Isso aqui. E aqui a água também. Aumentou o peso de 2,86. Antes, né? E depois foi para 2,97. Certo? Então, ele... Tá. Esse aqui tá errado. Estava pesando 2,86. Foi para 2,97. Certo? Então, aumentou os pesos. Daí, você subtrai. Esse valor desse, você sabe quanto CO2 se formou. E, consequentemente, você sabe quanto carbono havia na amostra. Também aqui, você sabe quanto de água se formou, que veio de lá. E essa água se deve ao hidrogênio que estava na amostra. Então, você acaba descobrindo quanto hidrogênio tinha naquela amostra original. Esse hidrogênio aqui, que formou água, veio da amostra. Certo? Então, tá. Que subtrai. Ao subtrair, você tem as massas respectivas. Então, se você colocar benzeno aqui, a gente sabe que benzeno, CX, HX. Coloca 3,42 gramas. Você descobre que se formou 1,156 gramas aqui. Sabemos que o CO2 pesa 44, sendo que desses 44, 12 é carbono. Então, sabemos que a porcentagem, então, de carbono é 0,27. 27,3% é carbono. Nessa amostra aqui. E sabemos que esses 7,376 gramas de carbono vieram dos 3,46. Então, se eu multiplicar 3,42 menos 3,16, obtenho que ficou de hidrogênio, que é 0,026 de hidrogênio. Por subtração. Então, tá aqui. São 92,4% de carbono e 7,6% de hidrogênio. Ou seja, em 100 gramas, eu tenho 92,4% de carbono e 7,6% de hidrogênio. Então, a gente já fez o exercício. Divido por 12. Descubro que eu tenho 7,7 mol de carbono e 7,6 mol de hidrogênio. A proporção é 1 para 1. 7,7 e 7,6 é praticamente igual. Então, 7,7 e 7,7 quase. Então, é 1 para 1. Uma fórmula empírica de 1 para 1. Então, dessa forma, você descobre a fórmula empírica da amostra. Certa, a fórmula empírica, a proporção carbono e a fórmula mínima. Sabemos que o benzeno é 6 hidrogênio e 6 carbono. Ou seja, 1 para 1 mesmo. 6 para 6 é a mesma coisa que 1 para 1. Então, tá aí. Tchau. Tchau. Novamente, aqui estamos descrevendo um aparelho de análise elementar. Note que o ideal realmente é absorver primeiro a água e depois absorver o CO2. É mais adequado. Então, você coloca uma amostra aqui, por exemplo, de etanol, certo? Vamos supor que é uma amostra desconhecida. Isso aqui é para analisar amostras desconhecidas. Só para treinar, então, já estamos dizendo aqui que é etanol, não é desconhecido. Mas serve para substâncias desconhecidas que a gente vai descobrir. Faz de conta que a gente não sabe o que é etanol. Então, o oxigênio, certo? O etanol, com o calor, o aquecimento, ele é inflamado, queima. E sabemos que todo o carbono presente em uma molécula, quando queimado, todo o carbono se transforma em gás carbono. Ele é oxidado. Os metais também, se houver metal na amostra, ele é queimado também. Ele se transforma em cinza. Os hidrogênios da molécula se transformam em água. Então, tudo é oxidado. Tudo se liga com o oxigênio. O metal se liga com o oxigênio para formar cinza. O carbono que estiver presente se liga com o oxigênio também para formar gás carbono. O hidrogênio que existe na molécula vai se ligar com o oxigênio para formar água. Se tiver nitrogênio na amostra, ela vai se ligar com o oxigênio para formar gás nitrosos, que formam chuva ácida. O enxofre que, por acaso, estiver nessa substância, se ele for incendiado, o enxofre vai se transformar em gás sulfuroso, sulfúrico. Esses gás sulfurosos são responsáveis pela chuva ácida. Então, o que eles fazem? Eles pesam esses tubos contendo substâncias que absorvem em servidor de água, que absorvem água. Então, eles sabem, antes da água que entraram aqui dentro, quanto ele pesava. A intenção é saber quanto de água foi produzido na reação, porque se sabe que os hidrogênios que se formaram, que são da água, vieram dos hidrogênios que estavam no etanol. Aqui, todo o carbono do CO2 são carbonos que estavam na amostra. Então, esse outro tubo em U aqui vai absorver o CO2. Notem que os vapores de hidrogênio, de água, de água e de gás carbônico vão vindo para a seleção. O oxigênio também em excesso. Mas o oxigênio não vai ficar retido nem no primeiro tubo, nem no segundo. Ele sai, certo? Ele não vai interferir na conta. Ele não é absorvido em nenhum desses tubos. Mas a água vai ficar retida aqui. O CO2 não é retido aqui nesse primeiro tubo. Ele passa direto. Ele vai ser retido aqui, certo? Então, depois que ainda queimou tudo, eles ainda deixam passando o oxigênio um pouco para garantir que o CO2, por exemplo, que estava aqui, siga para o tubo seguinte. Depois você tira esses tubos que já tinham sido pesados previamente e vê quanto que aumentou de peso. O aumento de peso se deve à água que foi absorvida. É o mesmo que se faz aqui com esse tubo em U, que tem o absorvente para o absorvedor de gás carbônico. O peso que esse tubo tinha antes, menos o peso que vai adquirir depois, ele vai ser o peso de CO2 que foi absorvido, que veio lá da queima do etanol. Está certo? Então, sigam aí a ideia. Agora, notem. Precisamos conhecer a quantidade de etanol que foi colocado. Pelo menos isso. Temos que saber a quantidade de material que foi colocado. Já não sabemos o que é. Ainda não sabemos a quantidade. Daí não sabemos nada. Aí fica complicado. Precisamos saber exatamente o quanto de amostra desconhecido temos colocado aqui. Você já não sabe o que amostra aqui é. Então, você precisa saber pelo menos a massa. Isso é fácil. É só colocar em uma balança que você tem. Está aqui. 11,5 gramas de etanol foi colocado aqui dentro. Foi coletado 22 gramas de gás carbônico e 13,5 gramas de água. Como que se sabe? Porque se pesou, né? Se pesou os tubos em u antes e depois que a água se formou da queima do etanol, a água veio parar aqui dentro do tubo e foi absorvida e o peso aumentou. 13,5 gramas de água ficou retida aqui dentro. E 22 gramas de CO2 aqui dentro. Então, gramas de CO2, você transforma em mol de CO2. Se você tem uma certa quantidade de gramas de CO2, como nós temos aqui, 22 gramas de CO2, você sabe quantos mol de CO2 você tem. Se você sabe quantos mol de CO2 você tem, você sabe quantos mol de carbono você tem. Se você sabe quantos mol de carbono você tem, você sabe quantas gramas de carbono havia na amostra de etanol. Está certo? E o mesmo você faz para a água. Se você sabia quantas gramas de água tem, você também sabe quantas gramas de hidrogênio você tem lá na amostra do etanol. 6 gramas de carbono é meia grama de carbono, certo? Meio mol de carbono. Você sabe que 12 gramas de carbono é um mol. Então, meia 6 gramas de carbono é meio mol. Para a água, a mesma coisa. Se você sabe quantas gramas de água ficou retida aqui, 13,5, você sabe quantos mol de água você tem, certo? Em 13,5 gramas de água, você sabe quantos mol de água você vai ter. A gente sabe que cada 18 gramas de água é um mol. Então, 13,5 é um pouco menos de um mol. Então, você sabe quantos hidrogênio tem na molécula de água. São dois, né? Você vai saber quantos mol de hidrogênio você tem nessas 13,5 gramas de água. E, consequentemente, você vai acabar sabendo quantos gramas de hidrogênio, né? Quantos hidrogênio você tinha na amostra. Nessa água que, por sua vez, veio da amostra aqui, do etanol. Não vem de outro lugar. O hidrogênio produzido, que vem da água, vem da queima, certo? Não vem de outro canto, não. O hidrooxigênio está seco aqui, né? Não deixa entrar umidade por aqui, né? É um cuidado que se tem. E, com essas contas, você chega ao resultado que, nessa amostra, havia os 13,5 gramas de água. 1,5 grama era hidrogênio. Então, eu tenho meio mol de carbono. Nesses 22 gramas de carbono aqui, meio mol de carbono. E, nesses 13,5 gramas de água, eu tenho um mol e meio de hidrogênio. Então, agora que eu tenho as quantidades de mol de carbono e hidrogênio, eu quero saber quantos mols de oxigênio tem na amostra. Será que ele terá oxigênio na amostra? Grama de oxigênio na amostra vai ser a diferença. Se você tinha 11,5 gramas de etanol, certo? Você sabe que 22, né? Sabe a quantidade de gramas de carbono tinha. Sabe as quantidades de gramas de água tinha. Então, você descobre o que faltar é as quantidades de oxigênio. Então, é 4 gramas de oxigênio igual a 0,25 mol de oxigênio. Certo? Então, você sabe que... Que... Aumentou aqui por quê? Foi para 22 porque... Os carbonos, certo? Do CO2 veio daqui, mas ele se ligou a 2 oxigênio. Por isso que a massa aumentou, né? Então, nós tínhamos aí 6 gramas de carbono nessa amostra aqui, certo? 6 gramas de carbono. 1,5 gramas de hidrogênio que estavam nessa amostra aqui. Mas a amostra tem 11,5 gramas. Então, falta 4 gramas. Essas 4 gramas que faltam é oxigênio. É oxigênio que está formando a amostra, certo? Esse método aqui absorve água e, consequentemente, da água, você descobre quantos gramas de hidrogênio. Nessa amostra de 11,5 gramas, tem... Que é queimada, forma CO2. Todo CO2 veio do carbono, né? Que estava... Do CO2 veio daqui. Então, você sabe quantos gramas de carbono tem nessa amostra. 1,5 grama de carbono. Então, 1,5 com 6 já vai dar 7,5 gramas de carbono e hidrogênio. Mas a amostra é de 11. Com o que está a diferença? A diferença é o oxigênio. A molécula... A gente sabe que a molécula é uma molécula formada de carbono, hidrogênio e oxigênio. Certo? Tem que saber isso também da amostra. Que é um hidro... Que é um carboidrato. Ou que seja, uma molécula que tem só carbono, oxigênio e hidrogênio. Se ela tiver nitrogênio, daí essa técnica não vai funcionar. Ela só tem que ter... Tem que saber que ela só pode ser formada por esses três elementos aqui. O primeiro você... A quantidade de carbono você sabe por causa do CO2. A quantidade de hidrogênio você sabe por causa da absorção da água. E o que faz falta, o que faltou... Não é faltou... Ou seja, mais um... É oxigênio, sabe? Porque você sabe que só tem os três elementos. Tem que saber isso previamente. Vou usar essa técnica só para moléculas que tenham só esses três elementos no máximo. Se não tiver nada de oxigênio, tudo bem. Também serve. Só que vai ter carbono e hidrogênio você já... A soma aqui já daria o total da massa, né? Aí se desfaltar é oxigênio. Então de seis mais um e meio dá sete e meio e falta quatro. Então quatro é oxigênio. Aqui falta. Então você já descobre que tem... Na sua amostra tem meio mol de carbono. Um mol e meio de hidrogênio. E 0,25 mol de oxigênio. A gente não pode usar esses índices, né? Eu vou colocar C, 0,5, H, 1,5, O, 0,25. Porque não é usual usar essas porcento. Essas frações como índice, né? Então a gente tem que... Tá vendo? Não pode usar essas frações como índice. Temos que dividir tudo pelo menor valor. Então divide tudo pelo menor valor. Qual que é o menor aqui? É 0,25, né? Entre esses três, né? Se dividir 0,25 por 0,25 dá 1. 1,5 por 0,25 vai dar... Vai dar... Vai dar 6. E 0,5 por 0,25 dá 2. Então dá 2, 6 e 1. Diviso tudo pelo menos 2, 6 e 1. É a fórmula do etanol. Pronto. Descobrimos, certo? Eu recomendo fortemente que vocês tentem refazer essas pontas. As informações que são dadas são essas, né? 11,5 gramas de etanol. Foi colocado aqui. A quantidade de CO2 que foi coletada aqui. Foi absorvida aqui. E a quantidade de água que foi absorvida aqui. Você também pode... Já sabe que a massa molar do CO2 é 44, que a massa molar da água é 18. Então use esses dados e faça as pontas para ver se você consegue repetir esse resultado sem olhar. Só com esses dados que eu falei, numa folha em branco, você coloca e faz um esquemazinho para descobrir. Para praticar isso aí. É muito importante. Uma amostra de um composto contém 30,46% de nitrogênio e 69,54% de oxigênio em massa. Como determinar? Que foi determinado por espectrometria de massa. A gente mostrou um esquema de um espectrômetro de massa, certo? Quando se coloca uma amostra lá, ele te dá as porcentagens dos elementos. Ele é irradiado por raio-x, a molécula se quebra em fragmentos. Daí se fragmentou em nitrogênio e oxigênio. Daí você vê os picos das proporções isotópicas e elementares de cada amostra, certo? É o espectrômetro de massa. Nesses espectrômetros de massa, também existem outros tipos de aparelhos que estão em Marte, por exemplo. Eles pegam um laser e atingem uma rocha. A rocha com aquecimento libera os elementos químicos e a luz que sai de lá é analisada por um espectrômetro. Aquele código de cores dos tubos de raios catódicos, que tem uma cor para cada elemento, é analisado pela espectroscopia. Então, eles descobrem quais os elementos que estão contidos naquela rocha. Isso é uma informação que surgiu daí. O estudo desses tubos de raios catódicos, entre outros. Em outro experimento, a massa molar do composto foi estimada como sendo de 90 gramas e 95. Estar entre esses dois valores. Entre 90 e 95. Então, dois aparelhos. Você colocou uma amostra desconhecida, que mostrou um espectrômetro de massa. E esse espectrômetro mostrou que tinha 30.46 de nitrogênio e 69.54 de oxigênio. Só isso que eu disse. Ele só deu essa informação, o espectrômetro de massa. Mas existe um outro aparelho que te deu a massa. Um outro experimento aí, te forneceu a massa. Diz que essa mesma amostra, a massa molecular da amostra é 90. A massa molar dessa amostra é de 90 gramas a 95 gramas. Fica entre esses dois valores. Ele pede para determinar a fórmula molecular e a precisão da determinação. Estratégia. Para determinar a fórmula molecular, primeiro é necessário determinar a fórmula empírica. É aquele problema que a gente já resolveu anteriormente. Que é obter as fórmulas empíricas a partir das porcentagens. A gente já fez isso no exercício anterior. Depois, você tem que descobrir se a fórmula empírica bate com a massa molar que foi fornecida. Se não, vai ter que ser múltiplos. A fórmula mínima, você pode obter múltiplos da fórmula mínima. Certo? A fórmula mínima da água é 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Se você multiplicar, vai obter 4 hidrogênios para 2 oxigênios. Continua mantendo a proporção. A fórmula mínima tem uma proporção apenas, nada mais. Então, para saber a massa molar, você pode multiplicar, obter os múltiplos, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Solução. Começamos assumindo que existem 100 gramas do composto. É aquela técnica que já foi explicada. Você tira as porcentagens. Onde estava 30,46%, você coloca 30,46 gramas de nitrogênio. Onde estava 69,54% de oxigênio, nós tiramos o porcento e colocamos 1 grama. 69,54% de oxigênio. Depois, o que a gente faz? Divide pelas massas atômicas. Ou seja, 30,46 dividido por 14, 69,54 dividido por 16. Está aqui, né? Então, aqui onde havia 1%, eu coloquei gramas. Depois, dividido por 14,01 e obtenho que nessa proporção de 30,46 gramas de nitrogênio para 69,54 gramas de oxigênio, é a mesma coisa de 2 mol de nitrogênio para 4,34 mol de oxigênio. É a mesma proporção, só que um em grama e outro em massas, né? Ele deu a proporção em porcentagem, né? A gente obtive a proporção em gramas e a proporção em mol. Para obter a proporção em mol, você tem que dividir pelas massas atômicas, certo? A massa molar, no caso, 14,01 gramas de nitrogênio. O nitrogênio tem a massa molar 14. Isso se olha na tabela, certo? Está aí, certo? Agora, como falamos, a fórmula seria N, 2,174 e O, 4,300. Ele não pode usar esses valores fracionados, né? Está aqui, não fica assim, bem, né? Isso aqui não é correto, não é usual, né? Então, o que temos que fazer? Já foi dito também. Divide pelo menor valor. Então, entre 2,74 e 4,76, o menor valor é 2,174. Então, se divide os dois índices aqui por 2,174. 2,174 dividido por 2 vai dar 1. E 4,346 por 2,174 vai dar 2. Então, vai dar NO2, certo? Essa é a fórmula mínima. NO2 está aqui. NO2 divide tudo por 2,174. Mas seria essa? Essa é a mínima. Será que a mínima é a fórmula correta? Certo? Ela não foi simplificada para virar uma mínima? Ou será que é essa mesma? Temos que olhar a massa molar. Ele diz que a massa molar do composto está entre 90 e 95. Se está entre 90 e 95, descobrimos que é NO2. É a fórmula mínima, certo? Mas a pergunta é, é a molécula que ele encontrou? Ele diz que a molécula que ele encontrou não é massa molecular 46, não. A massa molecular que ele encontrou lá foi de 90 a 95. Então, a fórmula mínima, gente, ela é apenas a proporção de nitrogênio para oxigênio. Não tem certeza se é o composto ou não, né? Pode ser uma simplificação de uma fórmula maior. E nós temos que, se o composto tem uma massa 90, é aproximadamente o dobro de 46. Então, deve ser o dobro desses valores aqui. Então, em vez de N1, tem que ser N2. E em vez de O2, tem que ser O4. Multiplica tudo por 2. Para você multiplicar por 2 essa estrutura toda aqui, você multiplica o nitrogênio por 2. Multiplica tudo por 2. Então, vai dar aproximadamente 92. 46 com 46 dá 92. Então, ele só fez aqui a conta inicialmente para descobrir que é 46. Já está aqui. O NO2 é 46, mas a massa que precisa é 90. Então, tem que ser multiplicado por 2, certo? Então, você multiplica tudo por 2. A fórmula correta é N2O4. N2O4, que é o dobro. E a checagem aqui, a gente pode checar. Nota-se que para determinar a fórmula molecular a partir da fórmula MPI, só precisa saber a massa molar aproximada do composto. A gente tem 95. A massa molar verdadeira é um múltiplo inteiro da mínima. Pode ser 1 vezes, 2 vezes, 3 vezes a quantidade que for da fórmula mínima. Você notou lá que o benzeno, por exemplo, a gente sabe que o benzeno é C6H6. Mas a fórmula mínima dele, que o aparelho deu, é Cn. É C, CH. A gente sabe que o benzeno é 6 carbono e 6 hidrogênio. A proporção é 1 para 1. Mas não existe um composto CH, né? O CH é apenas uma fórmula mínima. Você tem que multiplicar para obter a fórmula do B0, multiplicado por 6. E aqui é a mesma coisa. O que a gente obtém por essas porcentagens é a fórmula mínima. Mas depois a gente tem que saber se ela corresponde de fato à fórmula molecular. Temos que multiplicar por 2. Daí sim, dá 95 essa estrutura aqui, certo? 94. Bom, vamos agora falar de reações químicas. Notem que a gente evoluiu. Começamos com as ideias do átomo, de Dalton. Depois evoluímos para modelos mais avançados. De Thomson, de Pohr, de Rutherford. E agora, já depois de constituído uma ideia boa sobre o átomo, começamos a mostrar a massa do átomo através do pós-de-avogado sobre as diversas massas. E como que esses átomos se organizam, formando moléculas, formando compostos iônicos, compostos moleculares e ligações metálicas, formando os amálgamos. Depois fizemos trabalhos sobre análise de composição de diversos materiais, dos diversos compostos, usando a análise elementar. Também mostramos sobre espectroscopia de massa, que é uma ferramenta útil para estabelecer as proporções isotópicas das amostras. A abundância isotópica também dos diversos materiais. Também falamos aí da composição percentual de ferro, por exemplo, no minério. de cobre, por exemplo, no minério. Também descobrimos aí como fazer certas análises e descobrir a fórmula mínima e tudo mais. Então, agora que a gente já analisou bastantes moléculas e compostos, temos que entrar aqui no tema da reação química, que é o passo seguinte. Então, já descobrimos que o átomo forma moléculas, forma compostos iônicos, vários tipos de compostos, e como que eles estão relacionados com as proporções que os átomos entram para formar essas estruturas, como alguma coisa sobre a composição, a organização de moléculas e de íons, compostos moleculares e compostos iônicos. Agora a gente está vendo como que acontecem reações químicas. Durante uma reação química, uma substância se converte na outra. Isso é algo fantástico. Você pode ter o poder de fazer uma transformação na matéria para obter algo novo do seu interesse, ou até mesmo entender as reações químicas que acontecem naturalmente ao nosso redor. Então, reações químicas é o centro da química. É muito importante entender como que isso acontece. Então, reações químicas. O que é uma reação química? É um processo no qual uma ou mais substâncias são transformadas em uma ou mais novas substâncias. E para representar isso, a gente usa equações químicas. A gente usa símbolos químicos para mostrar o que acontece durante uma reação química. Então, aqui nós temos reagente, as substâncias antes da transformação, que se transformam através dessa setinha, indica que ocorreu uma transformação e se transformou em produtos, em outras coisas distintas. Então, sempre se faz da seguinte maneira. Reagente do lado esquerdo, um aceto e produto do lado direito. Às vezes, se coloca debaixo da flecha as condições que levaram a acontecer essa transformação. Se aqueceu ou não, demorou quanto tempo. Se usou micro-ondas, se usou sonicação, se aqueceu, se radiou com luz, então, às vezes, coloca as condições, o tempo, a temperatura que foi usada aqui em cima da flecha para mostrar em que condições essa transformação ocorreu. Mas, vamos lá. Por exemplo, três formas de representar uma mesma transformação química. No caso aqui, a reação entre hidrogênio e oxigênio para formar água. Você pode simplesmente dizer que duas moléculas de água, mais uma molécula, aqui no caso são duas moléculas de hidrogênio, aqui é um erro, duas moléculas de hidrogênio, mais uma molécula de oxigênio para formar duas moléculas de água. Você pode dizer simplesmente assim, textualmente, e escrever textualmente desse jeito aqui. Então, são duas moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio para formar duas moléculas de água. Ou pode entender simbolicamente usando os símbolos químicos, as fórmulas químicas de hidrogênio, a gente sabe que é H2. Então, 2H2 são duas moléculas de hidrogênio. Mas, ou seja, para fazer uma reação química, normalmente a gente usa dois ou mais reagentes, ainda que podem acontecer decomposições com um único reagente. Mais uma molécula de oxigênio, aqui só tem uma, para formar certinho duas moléculas de água. Você pode representar de forma mais compacta. Ou você também pode representar, ilustrar de forma ilustrativa. Aqui, você coloca duas moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio, que ela é assim. O oxigênio está ligado à adição, para mostrar que as duas coisas estão a reagir, para formar duas moléculas de água. Ilustrativamente, sem usar uma palavra, uma letra só, imagens. Como ler a equação química? Então, toda vez que aparece uma equação química, para o outro lado, você tem que saber ler. Então, tanto, se você vê aquela ilustração anterior, ou vê aquela equação química anterior, você pode fazer o caminho inverso. Como que você faz? Aqui está dizendo 2Mg, se olha na tabela periódica, é magnésio. 2Mg reage, se adiciona a 1, uma molécula só tem 1 de oxigênio. Para formar 2 íon fórmula, fórmula íon fórmula íon, óxido de magnésio. Está certo? Então, você diz, 2 átomos de magnésio, mais uma molécula de O2, produz 1 íon fórmula de óxido de magnésio. Então, se diz, quando é metal, certo? Metal com não metal não é molécula. Molécula, composto molecular, já vimos, quando é não metais que estão ligados entre si. Quando é metal com não metal, ou é óxido, ou são sais, mas não são moléculas. Está certo? Então, isso aqui é 1 íon fórmula. Então, está aqui. Também você pode dizer que, em nível atômico, certo? Em nível microscópico, é 2 átomos magnésicos, uma molécula de oxigênio, para formar um íon fórmula de oxigênio, 2 íon fórmula de oxigênio. Mas você pode dizer, em condições macroscópicas, em grande quantidade, aquele número astronômico, que se chama mol, o número de Avogá, 2 mol de magnésio, mais 1 mol de O2, produzem 2 mol de oxigênio. Certo? Você também pode dizer, isso aí são quantidades macroscópicas. Quando você tem uma quantidade tão grande como 1 mol, aí você já tem gramas, né? Então, é mais fácil de trabalhar. Você pode também, sabendo que, pela massa do magnésio, que está lá na tabela periódica, você olha lá a massa dele, 2 magnésios vai dar 48,6. De cada magnésio, é 24,3 gramas, ou unidade de massa atômica. Então, 48,6 gramas de magnésio, mais 32 gramas de O2. Por que eu sei que é 32? Você calcula a massa molar, né? Dessas moléculas e desses elementos. Você tem isso lá na tabela, certo? Então, 48,6 gramas de magnésio, mais 52 gramas de oxigênio, produzem, né? 70, produz 80,6 gramas de oxigênio. Isso é importante, é balanço de massa. Você quer saber quanto que você precisa de magnésio para reagir com oxigênio? Ou quanto de oxigênio você precisa para queimar todo o magnésio? Ou quer saber quanto que você quer produzir de oxigênio e magnésio? Você precisa saber dessas contas. Ou se produziu essa quantidade de oxigênio? Quanto foi necessário de magnésio? Quanto foi necessário de magnésio? Então, são perguntas que você pode responder porque você tem as proporções. Você precisa de 48,6 de magnésio para 32 de oxigênio para dar 80,6 de oxigênio. Então, você tem essas proporções e você pode responder muitas perguntas em torno de toneladas, o que seja. Não vamos fazer duas gramas, não vamos confundir o número de átomos aqui com o número de gramas. Cada átomo tem sua massa, unidade de massa tônica. Cada mol de cada elemento tem suas quantidades de gramas. Não é por ser dois mols que são duas gramas. Certo? Não é por ser um mol de oxigênio que é uma grama de... Isso aqui é totalmente errado. Não tem nada a ver. Balanceamento de equações clínicas. Então, a gente tem que fazer também um balanceamento. É muito importante. Nada se perde, nada se destrói. Tudo se transforma. Então, você não coloca do lado dos reagentes a maior quantidade que vai se formar do lado dos produtos. Ou colocar no produto coisa que não existe nos reagentes. Então, você tem que estar balanceado. Quer dizer, os dois pratos da balança, reagente e produto, tem que pesar a mesma quantidade. Não é porque aconteceu uma reação química que algo vai desaparecer ou aparecer. Tudo vem dos reagentes. Só ocorrem transformações, mas o que havia nos reagentes existia nos produtos de alguma forma. Então, como você faz para balancear? Escreva as formas corretas dos reagentes do lado esquerdo e as formas corretas dos produtos do lado direito. Primeira coisa, não vai escrever fórmulas equivocadas, senão vai colocar um iodo. Se formou iodo do outro lado, não vai escrever um i. Sem querer, não. como vai aparecer um iodo se não existir iodo do lado do lado dos reagentes. Então, tem que colocar etano, reage com oxigênio para formar dióxido, carbono e água. Está certo? Então, você coloca aqui. O iodo do etano reage com oxigênio para formar CO2 e água. Não vai colocar aqui ferro, escova, por exemplo, não é como água. Não vai colocar etanol, não é? Certo? Tem que colocar os reagentes adequados, corretos. Não vai colocar coisa que não existe. Altere os números na frente das formas. Nunca vai mexer. Uma vez que você colocou a forma correta, oxigênio reage com um etano. Você não pode colocar O3 aqui. Vai mexer O2 para o O3 e aí você não é mais oxigênio. Já é o ozônio. Não falou oxigênio, falou o ozônio. Então, você não pode mexer nesse índice 2 aqui não. Aqui, C2H6 é o etano. Então, você colocou corretamente. Então, não vai mexer nesses valores mais. Você não pode colocar 3, carbono, que daí já é propano, não é mais etano. Já muda tudo. Você não pode colocar CO, CO2 aqui. Não pode mexer mais nesses índices não. Você disse que era oxigênio que formou o dióxido de carbono. É isso que se formou. Não pode mais mexer nesses valores. Então, você se transforma em outras coisas. Não é mais os produtos que você leu aqui. então, o que a gente pode colocar é números aqui, coeficientes, certo? Números aqui na frente. Você pode ter dois átomos de oxigênio, cinco átomos de oxigênio. Pode ter uma molécula de CO2 ou cinco moléculas, a quantidade que quiser, mas não pode mexer nos índices do CO2, senão você... não é mais CO2, vira outra coisa, certo? Então, você pode sim alterar o valor dos índices. Se quiser colocar dois etanos aqui, tudo bem. Se quiser colocar cinco oxigênio aqui, tudo bem. Se quiser três aqui, tudo bem. Agora tem que fazer de um jeito que fique equilibrado. As quantidades dos átomos que estão dos reagentes tem que ser a quantidade igual dos átomos que estão lá dos reagentes tem que ser igual dos produtos. Então, os subscritos, esses subscritos não podem ser mais mexidos. Só os coeficientes. Então, se você precisar mexer aqui, colocar... Tem que ter quatro. Nos reagentes, nos produtos tem quatro carbono. Não tem... Então, eu vou colocar quatro aqui. Não é aqui que você coloca quatro, não. Certo? Esse subscrito aqui não pode mexer. Você coloca dois aqui e daí você colocando dois aqui com coeficiente, você obtém quatro, certo? Dois, dois, quatro. São duas moléculas de etano e cada duas moléculas de etano terão, sim, quatro carbono e dois hidrogênicos. Mas não... Não na forma de uma molécula de... Isso aqui é uma molécula de butano, é outro composto. Então, você pode ter dois. A proporção, né? De dois etano para quatro oxigênio, seja, mas não pode alterar. Tem que continuar sendo oxigênio e continuar sendo etano. Bom, terceiro regra. Comece equilibrando os elementos que aparecem em apenas um dos reagentes do produto. Então, se você ver um elemento químico que aparece apenas uma vez em cada lado, você começa com ele. Então, aqui, por exemplo, oxigênio só aparece aqui, tá certo? Na forma de O2. Não aparece oxigênio aqui nessa estrutura. Só aparece uma vez. E aqui no produto também só aparece... Opa, apareceu duas vezes. Aparece aqui formando CO2 e aparece aqui formando água. Então, não vamos começar com oxigênio, tá certo? Não vamos começar com oxigênio porque ele aparece em mais de um... dois lugares aqui nos reagentes, nos produtos. Podemos começar com o carbono. Só aparece carbono aqui que não tem. Só aparece no CO2 porque na água não tem. então podemos começar com o carbono. Podemos começar com o hidrogênio? Também só aparece hidrogênio aqui, não. Só aparece hidrogênio aqui. Então, aparece em um único elemento em ambos os lados. Note que o oxigênio aparece em dois elementos, na água e no sol. Então, não podemos... É melhor não começar com o oxigênio. Então, tá aí. Começa com carbono ou hidrogênio, mas não com oxigênio. Temos dois carbonos aqui. Temos um carbono no produto aqui. Então, agora a gente começa a balancear. Se você tem... Vamos começar a balancear com o carbono importante. Poderia ter começado com o hidrogênio? Tudo bem. Poderia. Vamos começar a balancear pelo carbono, que é o que ele escolheu. Então, se eu tenho dois carbonos aqui nos reagentes, não aparece mais um lugar, só aqui, e eu só tenho um aqui, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar... Se tem dois carbonos do lado de cá, tem que ter dois carbonos aqui nos... Como ele só aparece aqui, eu não posso colocar dois aqui debaixo, tá certo? Já falamos. Não podemos colocar como subscrito aqui do carbono dois. Então, tem que colocar como coeficiente aqui, ó, dois. Então, se coloca dois, já fizemos a primeira, tá balanceado. Dois carbonos aqui na forma de etano, dois carbonos aqui na forma de duas moléculas de CO2. Tudo bem. Agora, vamos para o hidrogênio. Seis hidrogênio aqui, temos que ter seis hidrogênio aqui, isso aparece aqui, né? O que eu faço? Coloco três moléculas de água. Certo? Porque se eu tenho seis hidrogênio aqui, eu tenho dois aqui, eu tenho que multiplicar a água por três. Então, multiplica por três, é, pronto. Três de água. Três moléculas de água, cada água com dois hidrogênio vai dar seis. Aqui tem seis. Tá perfeito. Agora, só falta ver se o carbono como ficou. Aliás, só o oxigênio. O oxigênio, nós temos, como aqui já ficou fechado, tá vendo? Já temos, no produto, já temos a quantidade de oxigênio total que se formou. Certo? Então, temos a quantidade total de oxigênio que se formou, porque se formou dois CO2, cada CO2 tem dois oxigênios, dá quatro aqui, né? Temos três oxigênio, com mais quatro, dá sete. Então, se formou sete oxigênio desse lado, tem que ter sete desse lado. O que eu faço? Coloco, o que eu multiplico por O2 para dar sete? Infelizmente, eu vou ter que multiplicar o número de, por 3,5, né? Sete dividido por dois. Infelizmente, eu vou ter que colocar uma fração. depois que equilibrou os elementos que aparecem duas vezes, já começamos. Dois regentos. Começamos, agora vamos com o oxigênio, certo? Então, aqui nós temos dois oxigênio, aqui nós temos quatro, aqui nós temos mais três, dá sete. Então, se eu deu sete oxigênio desse lado aqui, que já ficou estabelecido, então tem que ter sete aqui também. tem que colocar um coeficiente aqui que multiplicado por dois dá sete. Que coeficiente multiplicado por dois dá sete? Só pode ser sete dividido por dois, né? Multiplicado por dois, sete dividido por dois dá três,5. Se você multiplicar por esse dois aqui volta a dar sete. Mas se você colocar uma fração aqui, não é usual deixar na forma de fração. Então, aqui já ficou equilibrado, certo? Está perfeito. Você pode ver que tem três hidrogênios, seis hidrogênios aqui, e tem seis hidrogênios aqui. Tem dois carbonos aqui, dois carbonos aqui. Tem oxigênio, tem quatro aqui, mais três dá sete, sete e meio vezes dois dá setão. Então, você tem que multiplicar toda a equação por dois, porque você sabendo que multiplicando toda a equação por dois, você vai simplificar, vai eliminar esse coeficiente, esse coisa, né? Então, você multiplica tudo por dois. Daí, vai ficar dois aqui, vamos multiplicar esse valor por dois, vai dar sete, por dois vai dar quatro, por dois vai dar seis. Você pode conferir que ficou tudo certo. Carbonos, dois etanos, cada etano tem dois carbonos, dá quatro carbonos, tem quatro, como é que vamos ser o dois. Hidrogênio, se tem dois etanos, dois aqui, dois etanos, cada etano tem seis hidrogênios, vai dar doze. Se tem seis moléculas de água, cada molécula de água tem dois hidrogênios, vai dar doze. oxigênio, desse lado aqui, quando você tem, você tem dois oxigênios por dióxido de carbono, como você tem quatro dióxido de carbono, vai dar oito oxigênio. Oito oxigênio por mais seis moléculas de água, cada água tem seis oxigênios, seis com oito, quatorze oxigênio desse lado. Então, aqui vai ser dois vezes sete, quatorze, então, perfeito. Então, balanceamento de água, faz a checagem, a gente acabou de fazer a checagem, vocês vão ver que temos, do lado do reagente, nós temos quatro, e do lado do produto, também temos quatro carbono. O hidrogênio, nós temos doze, do lado do reagente, temos doze, do lado do produto. O oxigênio, nós temos quatorze, do lado dos reagentes, e temos quatorze, do lado do produto também. Certo? Então, você faz a tabelinha, está batendo reagente, produto, reagente, quatro aqui, carbono, quatro carbono, doze, doido, doido, quatro, já tudo certinho. Então, agora a gente faz um exercício. Quando o alumínio é exposto ao ar, uma camada protetora de óxido de alumínio, também chamada de alumina, que diz aqui, óxido de alumínio, é formado na sua superfície. Esta camada impede a continuação da reação entre o alumínio e o oxigênio do ar. Esta é a razão pela qual as lácteas de alumínio não são corruídas. No caso do ferro, a oxidação forma o óxido de ferro 3. Só que, quando está emperrujando o ferro, se forma aquele pozinho amarelo, da ferrugem, ele não é insolúvel. No caso do óxido de alumínio que vai se formando, ele fica preso na superfície de alumínio. No caso, o pozinho amarelo do ferrugem, ele vai se soltando do ferro e vai expondo novas camadas do ferro. As camadas interiores do ferro vão sendo expostas, vão sendo oxidadas, virando ferrugem, vão se descamando, se desprendendo, até que o ferro se vira tudo ferrugem. O alumínio não acontece isso, porque o óxido de alumínio que vai se formando na superfície do alumínio não se desprende, ele fica grudado, fica aderido, ele é insolúvel. Essa é a diferença, o óxido de ferro já é mais poroso, permite que ele vá se desprendendo. Então, se perguntar, o que se oxida mais fácil, o ferro ou o alumínio? é o ferro, mas não é o ferro. O ferro, o alumínio, o alumínio se oxida muito mais fácil que o ferro. O problema é que vai formando essa camada protetora e ele para de oxidar. O ferro, a camada protetora que não existe, vai se formando a ferrugem, que é porosa, que vai se desprendendo. Então, é simplesmente uma característica do óxido de ferro e do óxido de alumínio. Isso também acontece com o zinco, por isso que eles fazem a zincagem. O zinco, o ferro é mais barato, o zinco é caro. Então, eles colocam um banho de zinco na superfície do ferro, fazem a zincagem. A gente chama de folhas de zinco, mas na verdade é de ferro recobertas de zinco. Também tem essa propriedade de dar uma certa proteção. O óxido de zinco, ele também se adere e dificulta a continuação da ferrugem, da oxidação do zinco e, consequentemente, do ferro. Agora, se você faz um... agride essa superfície, risca, emporrói, bate um prego e daí você expõe o ferro que está por debaixo e ele começa a emperrujar. Bom, então tá. O que nós estamos perguntando aqui? Ele quer saber a equação balanceada da formação do óxido de alumínio, a reação de oxidação aluminugenura, ferrugem com ferro, aluminugen, com alumínio. Seria a oxidação do alumínio, certo? A oxidação do alumínio. Tem uma micrografia eletrônica do óxido de alumínio para ver os átomos, a escala atômica do óxido de alumínio. Então, você tem que colocar aí a reação química. Você sabe que o alumínio elementar, metálico, reage com o oxigênio do ar para formar o óxido. Essa é a reação. Temos que balancear. Como sabemos que é 2 alumínio para 3 oxigênio? A gente já fez essas estruturas com sais. É a mesma lógica com óxidos. Com sais, você pega o oxigênio que é um ânion de carga menos 2. O alumínio é um cátion de carga mais 3. como você vai fazer com o alumínio que quer perder 3 elétrons e o oxigênio que só ganha 2. Então, você vai ter que pegar 2 alumínios que no total vai perder 6 elétrons e 3 oxigênios que no total vai ganhar 6 elétrons. Vai igualar. Então, a gente já usa uma técnica fácil, né? Pegar a carga que o alumínio tem você olha isso em tabelas que é 3 e colocar como índice aqui subscrito do oxigênio. E pegar a carga do oxigênio que é menos 2 e colocar como subscrito do alumínio. Essa é uma técnica que você faz com que os valores se igualam. Porque a carga 3 vezes 2 é a mesma coisa que a carga 2 vezes 3. A ordem dos fatores não altera o produto. Agora, a gente só precisa balancear. Temos que ver quantos alumínios tem do lado esquerdo e colocar o mesmo valor do lado direito. Quantos alumínios e oxigênio tem do lado esquerdo fazer o mesmo do lado direito. Tá certo? Então, vamos balancear usando aquelas regrimas. Em um balanceamento o número de tipos de átomos de ambos os lados da equação devem ser os mesmos. Não pode aparecer átomos de ferro aqui. Se tem alumínio aqui, não pode surgir de ferro. E se tinha ferro aqui, não podia tragar de ter aqui nos produtos. Não pode desaparecer. Ou seja, as massas e os átomos de ambos os lados da equação têm que ser os mesmos. Não pode correr coisas para assumir a massa ou desaparecer elementos que não existem ou massas inexistentes. Então, podemos balancear os átomos de alumínio colocando coeficientes. Então, se nós temos dois alumínios desse lado aqui, já coloco dois aqui desse lado. agora, se eu tenho três oxigênios desse lado aqui, o que índice que eu tenho que colocar aqui? Se eu colocar três, vai dar seis. Eu tenho que colocar um e meio. Um e meio vezes dois vai dar três. Certo? Então, um e meio que eu tenho que colocar aqui ou três dividido por dois. Então, eu coloco três dividido por dois. Três dividido por dois multiplicado por dois vai dar três. Só que está tudo certo. O único inconveniente é que se está usando uma fração. aqui que não é usual. Deixar na forma de fração. Não é adequado. Então, você multiplica a equação inteira por dois. Quando você multiplicar essa fração por dois, ela vai virar, vai simplificar e ficar só o três. Então, você multiplica toda a equação por dois. Você multiplica toda a equação por dois. Isso vai dar duas vezes dois, quatro alumínio. Duas vezes três e meio vai dar três oxigênio. A molécula tem duas vezes. O óxido de alumínio vai dar dois óxido de alumínio. Agora, você faz a checagem. Quatro alumínio. Aqui, duas vezes dois dá quatro. Duas vezes três dá seis oxigênio. Aqui, três oxigênio vezes dois dá seis também. Então, está aqui a tabelinha com as quantidades de alumínio e oxigênio e oxigênio no reagente e no ícone. Eles são os meus que vão para tudo certo. que vão para tudo certo. eu vou para tudo certo. A CIDADE NO BRASIL